aí no canal Olímpico do Brasil. E vamos lá, olha só, Thaís Fidelis, o Brasil nas barras assimétricas, quem vai analisar comigo aqui é o André Dias, vamos lá na torcida pela brasileira, vamos lá Thaís, a gente tá aqui na expectativa torcendo pelo Brasil, vamos lá Thaís, é agora, vamos com o Brasil nas barras assimétricas, torcer por uma excelente apresentação da brasileira André Dias nos comentários. Vamos torcer aí com a Thaís, que já começou fazendo a transição da barra baixa para alta, voltou ali para a barra baixa, ali um bom chapo com meia, exercício bem difícil, foi bem a parada de mãos a Thaís. Ah, uma pena, se ofereceu a queda aí na largada, que é uma exigência do aparelho. Mesma largada que a ginasta argentina realizou anteriormente, o mortal para frente na posição carpada. aí um giro de sola parada de mãos, um giro gigante com meia volta, um giro com uma pirueta, outra exigência do código e a saída imortal esticado, uma pena realmente a queda da Thaís, fazendo uma boa série, conseguiu completar uma boa série também, aí sendo consolada pela Beatriz Fragoso, sua treinadora. Muito bem!